Ou talvez alguém me machucou É uma questão de tempo pra acontecer É uma questão de tempo pra acontecer Deus conhece bem a tua vida Ele tem pra você uma saída Lá de cima pra você É confiar no seu poder Lá de cima pra você É confiar É confiar É confiar no seu poder